Fala, galera! Aqui é o professor Alex Anderson e hoje eu trago com vocês mais uma correção de PET-7, semana 1 do primeiro ano de Geografia. Então, gente, antes de começar a correção, se inscreva no canal, gente, que é muito importante o canal, a inscrição de vocês, ative o sininho, vocês sempre serão notificados de correção do primeiro ano, Geografia, História, Português, entre outras. Deixe o like aí no vídeo e também compartilhe esse vídeo com seus colegas. Vamos lá para o que nos interessa. Exo temático, mutações e mudanças no mundo natural. Tema tópico, diversidade biológica. Atividades. 1. Descurra sobre as principais características do clima tropical. O clima tropical caracteriza-se por temperaturas elevadas, temperaturas de média de acima de 20 graus Celsius e baixa amplitude térmica anual. Variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. 2. Quais são os principais biomas brasileiros? O país possui seis grandes biomas, são eles, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampas e Mata Atlântica. 3. Em virtude da imensidão do território brasileiro, são identificados diversos tipos de clima. O que o Brasil considerado um país tropical? O Brasil considerado um país tropical, pois a maior parte do território brasileiro encontra-se em uma faixa intertropical. Isto é, ao norte do trópico de Capricórnio e ao sul do trópico de Câncer. 4. Marca alternativa que não corresponde aos climas do Brasil. Moleza, né, gente? Óbvio que é ser continental e montanhoso. Não tem montanhoso no Brasil. 5. Relacionar a chave com o assunto do capítulo que você acabou de estudar. A chave mostra, né, gente, o desmatamento e seus efeitos, né? Você pode ver que o cara desmatou, mas ele está ali, né, morrendo de calor. O desmatamento afeta o clima local, reduzindo a umidade nas áreas atingidas e podendo afetar o fluxo das chuvas no território. É isso, gente. Chegou o nosso final de coleção de IPET 7, semana 1. Geografia, né, gente, do primeiro ano do ensino médio. Gente, se gostou ou não gostou, deixa aí esses comentários. E qualquer dúvida, comente aí também que eu ajudo a vocês. Gente, olha só. Aí, ó, embaixo apareceu playlist, né, de correções de várias disciplinas, né, minha gente? No primeiro ano do ensino médio, de IPET 7, semana 1. Não deixe de conferir. Bons estudos.